E os brasileiros que vivem na cidade de Miami e declarar a paz sobre Miami a paz que vem de Sião, de Israel declarar a paz de Jerusalém sobre Miami declarar que o Senhor é o único Deus é o Deus de Israel é o Deus de Miami e para glorificar e exaltar este nome nós dizemos Baruch Hashem Adonai Shalom sobre Miami Padre, nós abençamos esta cidade nós abençamos esta cidade mas eu quero dizer que isso não se pode fazer só Jesus tem colocado algum tipo de espírito para fazer isso acontecer Jesus tem colocado um pouco de espírito em cada um de nós para que isso aconteça nós estamos aqui em um tempo perfeito então nós abençamos nos abençamos em Senhor e continuamos a abençamos e celebramos porque isso é para você e o Senhor porque isso é para você e para o Senhor Jesus to my lovely wife that's put up so much with me and my esposa God bless you ha pasado mucho conmigo come on glorify God Behold how good and pleasant it is Look how good and delicious it is for brethren to dwell together in unity We should understand that this is just the beginning that if we want to see the fruit we have to be persevering doing what we have started and we must do fruit Tomamos posesión de lo que Dios nos ha dado e le decimos a las tinieblas FUERA El tiempo de estar silente ha terminado somos la voz de Cristo en Miami The time of the world the world the world the world and the world Hallelujah 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 Thank you Thank you